Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor e ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu, agora eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente juntos Eu tô muito feliz, uma porque vou agradecer muito a Fernanda Porque eu não tinha esperança de ver meu filho casado Ela conseguiu essa plureza Quando a river's cracked and cold See the sky is no man's land A darkened plume to stay Hoping he's a humble hand I'm waking up to ash and dust I wipe my brow and I sweat my rust I'm breathing in the chemicals Welcome to the new age To the new age To the new age Oh, 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 oh I'm radio active Radio active Radio active Se inscreva no canal.